E hoje, ele me convidou para vir até aqui para que possa apresentar para vocês essa oportunidade. Ele tem uma propriedade avaliada em R$ 180 mil, um terreno grande, terreno que vale R$ 180 mil. Mas como ele paga aluguel, não é aposentado, e ele vende ovo para sobreviver, e está uma crise danada no Brasil, porque vender ovo por aí não está fácil. Tem muito vendedor de ovo. Gente, estou aqui para te fazer um apelo a compartilhar esse vídeo para chegar em algum empresário que queira investir em Santana de Parnaíba, num terreno avaliado em R$ 180 mil, onde o pastor João vai baixar agora, para vender, para que ele possa sair do aluguel. Se você tem uma casa e quer trocar no terreno, também ele troca. Se você tem um terreno menor em uma área urbana de Carapicuíba, também ele troca. Lembrando que o terreno aqui tem escritura, tudo pago, quitadinho, avaliado em R$ 180 mil, 750 metros quadrados, aqui está o terreno, grande demais, em Santana de Parnaíba. Pastor João, aparece aqui no vídeo, tudo bem? Tudo bem. E nesse momento não está muito bem, porque o senhor está no aluguel e tem essa propriedade e quer fazer negócio, quer vender hoje? Isso, quero vender hoje e eu abaixei o preço para R$ 150 mil, porque só eu e minha esposa. Peraí, quanto você baixou? Para R$ 150 mil. De R$ 180 mil por R$ 150 mil o terreno. Gente, uma maravilha. Quem quiser comprar tem que ligar em qual telefone? R$ 34324460. Repita. R$ 34324460. E essa venda tem que ser o mais rápido possível, porque o pastor João vende ovo, está fácil vender ovo por aí, pastor? Muito difícil, está muito difícil. Teve dia que o senhor saiu para vender ovo, vendeu meia bandeja? Isso, está difícil de vender. E o senhor como pastor não mistura as coisas? Não mistura. O senhor não é, como é que fala? Na igreja, o senhor não mistura as coisas. Na igreja, o senhor é missão, não é profissão. Não. A igreja, a renda da igreja é para as pessoas carentes, necessitadas, viúvas, desemparados. O que entra para a igreja é isso e pagar os anorários da igreja. Agora, para a minha sobrevivência, eu trabalho. Vende ovo. Vendo ovo. Estou com 70 anos e trabalho enquanto Deus me der forgo de vida. Para não depender da igreja. Mas o senhor está fazendo aqui, esse vídeo me chamou porque o senhor quer sair do aluguel porque não está pagando aluguel. E às vezes pagando o aluguel da igreja. E o senhor tirando do seu bolso do que não tem. E tendo essa propriedade aqui, o senhor mais é vender barato. É melhor vender barato e aplicar em uma casa e eu sair do aluguel do que ficar com essa área toda desse tamanho aqui parado. Que quem comprar ela agora, daqui mais poucos dias, quando chegar a passar esse asfalto aqui, que beneficiar isso aqui mais ainda, isso aqui vai chegar a um valor tremendo, moço. A rua da entrada do terreno é aquela ali, né? Que está aquele carro ali, né? É aquela ali. Você entra por ali, né? Você pode fazer... Segura aí. A entrada por aqui por baixo, que o terreno tem um declive pequeno, mas tem. Aquela é a entrada. Ali a rocatória já é o retorno, que a rua não tem saída para cá. Então, quem tiver que comprar isso aqui, não vai ter problema de cavar lá para cá, não. Isso aí vai ter o terreno, a casa dele aqui, sossegado. Pode fazer uma casa aqui de campo. Ele pode criar o que ele quiser aqui, que a área é muito grande. É 750 metros. E eu estou dando um valor bem baixo. Tem escritura. Está aqui, tadinho. Não tem nem débito nenhum. A pessoa que comprar não vai ter dor de cabeça com problema. É só a escritura que a pessoa vai tirar para o nome dele, né? Mas tem escritura. Eu estou mostrando aqui as casas que já estão construindo aqui. Olha aí, tem casa boa aqui, né? Ah, mas aqui, você vê aqui, todas as casas aqui são casas boas. As pessoas só constroem casonas aqui em volta, está vendo? E ali, dali para frente é um condomínio fechado. E aqui Santana já sabe. Boas escolas, você viu as escolas logo aqui, ó. Perto, perto. Olha, tem um pesqueiro grande aqui, ó. Dois minutos de carro da Castela aqui no terreno. Pastor, faça o apelo, pessoal. Olha aqui, na tela. Por que o senhor quer vender o terreno? Eu quero vender por uma. Porque só tem eu e minha esposa. Os nossos filhos, já tudo criado. E cada um tem suas casas. A minha caçula agora se forma advogada agora esse ano. E também tem seu apartamento já. E eu no aluguel. Eles não querem vir para cá. Então, uma área desse tamanho para mim e minha esposa, nós achamos melhor vender. Fala o valor agora. Valor, 150 mil. Telefone. 34324460. Vamos lá.